Pautam poucas horas para o episódio 7 de Danger Force ser lançado e Harry Hart voltar para a série. E para aumentar ainda mais a ansiedade de todos, uma parte do episódio acabou vazando. Vou trazer pra vocês e por favor, curtam esse vídeo bastante se querem um review do episódio depois que for lançado, hein? E vamos lá! As cenas vazadas se passam pouco depois da chegada de Harry, dá pra saber por sua roupa e pela camisa do Ray que ainda está babada. Ele conversa com o Ray e a Danger Force, mas algo parece não estar certo em seu comportamento. Podemos ver que o Ray realmente está muito empolgado com a presença de seu velho amigo. A conversa continua até que o alarme soa. Algum crime estava acontecendo depois que o Ray sai e Harry vai checar as mensagens de seu celular. Era Charlotte que parecia bastante preocupada com o paradeiro de Harry. Traduzi mais ou menos as mensagens que ela enviou pra vocês. Você está bem? O que aconteceu? Apenas mande uma mensagem de volta dizendo se você está bem. Jasper disse que você não está respondendo ele também. Bom, essa foi uma tradução rápida que fiz aqui e tentei adaptar da melhor maneira. E o que a cena já revela de cara é que Jasper e Charlotte que estão em distopia estão à procura de Harry que simplesmente desapareceu. Provavelmente ele está fugindo de alguém. Do caçador de recompensas mencionado na sinopse. E por isso, espero que tenham gostado de mais esse aperitivo. Logo, logo estamos de volta. Comentem sobre as suas expectativas para esse episódio. E logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E logo, 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 logo. Se inscreva no canal.